Oi, eu sou a Brenda, mãe do Oliveira e da Nimeri, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é um dia bem especial, é a festinha de Natal da Nair de encerramento e eu vou fazer um vlog pra vocês. A gente tá indo fazer os preparativos da fantasia dela, quem fez a fantasia dela foi toda a avó dela, né? E é isso, vocês vão participar desse momento, eu vou começar desde agora, que eu vou comprar o tecido pra fazer a parte de baixo da saia, até a festa. É isso, bora lá. Olha, gente, Tuco tá indo com a gente, a Nair ficou lá na casa da avó dela. Eu tô comendo biscoitinho, gente. Filho, filho lindo, olha pra mim, não quer saber. É isso. Então, meninas, começamos, né, a tarde, porque já era meio-dia, indo atrás do forro da saia da menina. Aí foi eu, Gabriel e Oliver. Péssima ideia levar o Oliver, porque tava muito sol, entendeu, aqui em Belém. Olha, menina, é um sol pra cada pessoa, é muito quente. E aí o Gabriel pagou, né, o tule da saia da menina. Aí eu tava mostrando pra vocês essa loja de tecido. Encontrei esses paninhos que dá pra fazer cobertor pras crianças. Um metro, gente, é 30 reais. Amei. É só eu comprar, cortar e pedir pra costureira fazer bainha, entendeu? Vou comprar pra fazer cobertor pros meus cutucos. Dois pra cada um, não tá maravilhoso? Dizer que não tá já salva essa ideia, entendeu? Não sei se você vai gostar, né, da ideia. Porém, eu acho bom, porque às vezes um cobertor de menos de um metro tá 60 reais na shopping. Então, achei isso bem barato. E é bonitinho. E é bem quentinho, sabe, gente? Aí, depois da loja de tecido, a gente foi no shopping, porque a avó do Oliver viu isso daqui, ó, no shopping. Disse assim, vão comprar pra ele, pra ele passar Natal com essa roupa, que é presente meu. Aí a gente foi lá e comprou, né? Aí o cutuco tava com o pai dele, a gente pegou a fila preferencial, claro, porque todo mundo se entupiu lá na loja. Achou que era dia de comprar, né, gente? Pelo amor de Deus, também é meio-dia a galera lá na loja. Enfim. Aí a gente tava vendo esse kit panela que o Gabriel cismou, que dá perfeito pra gente. E no final, eu achei também que dava. Aí ele botando o Oliver no carrinho e a gente seguiu o nosso rumo, né, gente? Pra onde? Pra casa da avó, porque ainda tinha uma saia pra mim fazer pra esta criança ir pra festa. Olha, gente, a gente foi comprar esse negócio aqui que é pra fazer o enchimento da sainha dela. E isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que é pra fazer o penteado dela. Uma fita e um lacinho, ó. E a fita, pra passar no cabelinho dela. Vocês vão ver quando ela ficar pronta. Agora eu vou ter que cortar isso aqui e vou mostrar a fantasia dela pra vocês. Olha, gente, essa daqui é a fantasia dela de hoje. Ela vai ser uma duende. Essa fantasia quem fez foi a avó dela. A avó dela é costureira, além de cabeleireira. Aí ficou a coisa mais linda, olha. Ela fez toda do zero, gente. Ela também que fez o gorro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o gorro, gente. Ainda tem esse detalhe aqui, olha isso. Que lindo. É, amor, é hoje. E aí, ó, a gente... A gente não. A avó dela comprou essa... Essa meia que faz parte da... Da fantasia. E é isso. Aí a gente vai colocar... Vai fazer agora uma náguazinha pra não ficar tão escorrida. Aí o sapatinho preto ela já tem. E é isso, não ficou linda, gente? Ah, olha, ainda fez os botãozinhos. Tá a coisa mais linda, gente. A coisa mais linda. Que isso, menino? E é isso, menino? Olha. Olha, gente, a dona Yucorto aqui. O Tully, né? Sei lá como é o nome disso. É Tully, é? Deve ser. É Tully. E eu... A gente tá fazendo nesse... Ela mandou fazer nesse elástico aqui, ó, gente. É eu que tô fazendo. Porque ela tá trabalhando, né? E aí é assim, ó. E é isso, meus amores. Até seis horas vai estar pronto. Em nome de Jesus. Aí o Oliver tá dormindo. E a Nai está pendazinha. E é isso. Olha, gente. Sainha da Nai ficou pronta. É, só deu pra fazer duas... Dois espaços pra ir hoje, né? E depois a gente preenche aqui todinho. Mas já vai dar uma diferença bastante bacana, né? Aí já vai arrumar. Aí aqui tá o resto das coisas da fantasia. Tá o gorro, o lacinho, a fita, o penteado, o cinto, o sapatinho que ela já tinha e a meia. E o vestido tá pra ali que eu vou passar. Esse momento aqui, gente, eu tava já ajeitando a Nymeria. A gente já tava quase entrando na linha do atraso, entendesse? Aí eu dei banho nela no banheiro da avó dela e fui lavar o cabelo dela lá no salão. Fiz o penteado e a avó dela foi maquiar ela. Gente, a Anai ficou lá na casa da avó dela, como vocês viram aí, se maquiando. E a gente acabou se atrasando. Então assim, a festa, os portões abrem às seis. Só que a primeira turma que vai se apresentar é o maternal. Então como ela é do Jardim 1, ela é a segunda. E aí ela tem que estar sete e meia no palco. É isso que a gente chega a tempo. Aí a roupa dela ficou toda na avó, ela tá se maquiando. E a gente tá indo pra casa se arrumar. O Oliver já tá tomando banho, a gente só vai vestir a roupa dele. Aí eu e o Gabriel tem que tomar banho. Eu tenho que passar um vestido. Ai, cacilda. E é isso. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha como ele tá indo, gente. Ei. Ele tá indo só de fralda, porque aí ele fez cocô. Né, Tuco? Aí é isso. Agora a gente vai lá em casa. Vamos se arrumar rápido. E vamos voltar. E pegar a Nai. Que já tá toda arrumada. Só se maquiando. Olha, gente. Quem tá todo arrumadinho. E ele e o pai dele, eles estão parecidos. E eu também. Tô de vestido. Nem dá pra mostrar. Tô toda suada. E é isso. Prende meu cabelo aqui de qualquer jeito, né? Pra não ficar capenga. E a gente tá indo. Mas eu fiquei bonita. Eu não fiquei, ó. Não vai matar a linha. Eu vou me chugar antes de eu sair. Menina. É isso. Olha o Gabriel. Lá vem. Ai, tá sem camisa. Ele vai colocar a camisa. E a gente tá saindo pra pegar a Tuca e ir pra lá. Gente, olha como eles estão parecidos. Olha. Que lindos. Eu botei uma foto, gente. Vou bater uma foto. Vou bater uma foto desses cutucos lindos. Olha como essa duende tava linda, gente. Maravilhosa. Da cabeça aos pés. Um agradecimento à avó dela, né, gente? Que se dedicou muito pra fazer essa fantasia. Ficou linda e maravilhosa. Se não fosse a avó dela, eu acho que não chegaria aos pés que chegou. Enfim, quero falar pra vocês que ela ganhou destaque da duende mais linda da turma. Ai, que linda, gente. Chegamos aí na festa. Não chegamos atrasado. Um pouquinho atrasado, um pouquinho atrasado. Mas não estávamos totalmente atrasado. Tinha muita gente. A festa da escola da Iniméria foi num local. Não foi na escola alugado, tá? Aí tinha essas comidinhas. A gente pegou essas comidas pra gente. Salgado, doce, arroz com galinha. A Nay lanchou antes da sua apresentação. Tomou bastante água. Bebeu refrigerante. Comeu bolo de chocolate. O Oliver comeu arroz com galinha com o pai dele. Vocês viram que os meninos estavam iguais. Pois é, gente. De calça preta e blusinha branca. A coisa mais linda do mundo. A esse momento aqui, o maternal estava se apresentando. Porque essa daqui, gente, é a festa de encerramento da escolinha da Iniméria. As aulas já acabou. Pô, agora essa semana que vai entrar, no caso amanhã é segunda-feira. Vai ter tipo um circuito de férias a semana toda, entendeu? Mas as aulas já acabaram. Esse momento aqui foi o momento que ela ia se apresentar. E meu Deus do céu. Eu fiquei tão emocionada, gente. Meu Deus do céu. Como a minha bebezinha tá grande. E ela foi a coisa mais linda. Eu queria tanto colocar com a musiquinha. Mas os meus direitos autorais vai por água abaixo, né? Menina, vai de arrasta pra cima. Então vai com a minha voz linda e maravilhosa por cima mesmo. E, gente, ela decorou toda a coreografia. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Ai, gente. Eu fiquei tão orgulhosa dessa criança dançando. Ela tava se divertindo. Achei tão fofinha, tão lindinha. Olha só. Meu Deus do céu. Ai, ela tava dançando, né, gente? Toda bonitinha. Eu, o Gabriel, claro, babando a todo momento. E aí, nesse momento, eles estavam arrumando as crianças pra bater as fotos. Todas as professoras, coordenadoras, tudinho. Olha só isso, gente. Esse cutuculhado quer do que coisinha boba. Aí, nesse momento aqui, eles estavam na algazarra, né? Brincando e tudo mais. Fumaça. Eita. O Oliver também curtiu a festa. Porque ele não é bobo nem nada. E aí, olha como eu sou lindo, gente. Olha só. Mamar um pouquinho na tutuca da mamãe. Aí, nesse momento aqui, foi o momento do coral. Que cantou o primeiro ano, o Jardim 1 e o Maternal. Eu acho que foi isso. Foi isso. E o Maternal. Olha só, gente. Eles cantaram... Ai, qual foi a música? Peraí que eu vou já me lembrar. É aquela Pinheirinho de Natal. E aí, gente, eles estavam aí cantando. E eu sei essa música de Cori São Tiago porque ela vivia cantarolando aqui por casa. Porque duas semanas antes da festinha de encerramento, ela estava ensaiando bastante, né? E aí, gente, eles cantaram o coralzinho de encerramento do maternal, sabe? Do Jardim 1, do maternal e do primeiro ano. O Jardim 2 não se apresentou porque é formação do ABC. Então, a festa deles são à parte. Ano que vem é minha tuca, gente. Ai, eu não estou preparada pra isso. Assistam meus vídeos, viu? Assistam meus vídeos que eu tenho que guardar dinheiro pra formatura de ABC dela, por favor. Esse momento aqui, o Papai Noel chegou juntamente com a Mamãe Noel. E o que foi que a escola fez? Ela comunicou os pais que ia ter Papai Noel e Mamãe Noel. E se caso os pais quisessem que o Papai Noel desse presente pros seus filhos, era só levar na escola que o Papai Noel iria dar, né? Aí a Anai estava vendo o Papai Noel e a Mamãe Noel. E esse momento aqui, eles estavam chamando as crianças, ó. Aí ele deu o presente da Niméria. Aqui ela abrindo o presente foi uma bonequinha, gente. Que o pai dela a gente comprou. E muito bonitinha, assim. Ela gostou. Estava brincando com as amiguinhas. Vocês podem ver que até o Oliver já estava aí interagindo na brincadeira, né, menina? Brincando com Deus e todo mundo, essa criança. Depois da festinha, que a gente não demorou muito lá, o Gabriel tá falando que a gente foi no shopping levar as crianças pra bater foto com o Papai Noel, juntamente com a avó deles. Porque ela queria que queria que esses meninos batessem foto com o Papai Noel. E esse shopping de casa tava com uma decoração, perto de casa tava com uma decoração tão boa. E é isso. A gente foi lá, o shopping tava quase fechando, só pra eles baterem uma foto. E ela queria aproveitar que a Nay tava vestida assim, de ajudante Papai Noel. Gente, chegamos da festinha da Naymiria de encerramento. E eu vou colocar os meninos pra dormir. Eu estou só o pó. Olha a minha cara. Nossa casa tá uma loucura. Só que amanhã que eu vou limpar a sua foto. Porque agora eu só vou dar uma organizada no quarto. Vou pedir pro Gabriel ir arrumar a cama. E eu vou dar uma organizada no quarto. E vou botar os meninos pra dormir. E meu Deus, olha, foi muito legal. A Nay foi duende destaque. Porque a fantasia dela tava muito bonitinha, tava muito bem elaborada. E que bom, né, que a gente teve esse reconhecimento. E a avó dela se dedicou muito. E eu tô muito grata por isso. Porque se não fosse a avó dela, acho que não ficaria tão bom como ficou. E assim, gente, ficou muito linda. Ela se divertiu, ela brincou muito. O Oliver que ficou muito estressado a festa inteira. E eu não sei porquê. Eu acho, gente, que o Oliver tá em salto de desenvolvimento. Porque ele anda muito estressado. Nossa, no próximo vídeo eu converso isso com vocês. E foi bem difícil. Porque na hora que a irmã dele se apresentou, né, Pra gente gravar, ele não queria ficar no colo do Gabriel. Ele queria ficar no meu colo. Aí não dava pro Gabriel gravar. Porque ele tem problema de visão. Então ele não sabe se ele tá enquadrando direito o celular. E aí eu tive que gravar com ele no colo. Ai, foi... Foi bem difícil. Mas é isso. Ela ganhou o presente do Papai Noel. Ela se apresentou. Cantou aí o coral. Eu não deixei nada com o som original. Porque tava tocando música. Então... Os direitos autorais. Mas, gente, foi lindo. Foi lindo mesmo. Fiquei muito emocionada. E eu fiquei muito feliz, né. Eu achei a festinha muito legal. Festa de encerramento. Porém, ela não entra de férias ainda. Ela fica sem aula amanhã. Que é quinta e sexta. Que na sexta é um feriado aqui de Belém. E aí vai tipo enforcar, né. Aí ela retorna à escola até dia 15. A partir do dia 15 que a Anai fica de férias. Ela ainda vai continuar nessa escola. E eu tô muito feliz por isso. Porque, gente, pra mim, proporcionar um bom estudo pros meus filhos é motivo de conquista muito grande. Porque eu não tive isso quando criança, sabe. E eu acho que quando a gente proporcionar algo que a gente não teve. É muito revigorante, assim. É maravilhoso. Então, é isso. Entendesse? Ah, não me desfazendo das escolas públicas. Jamais tem escola pública muito boa. Mas o que eu digo a vocês é que eu sempre estudei em escolas públicas que não eram muito legais. Eu ia andando. A escola era muito longe da minha casa. Eu tinha que ir andando, como eu já falei. Às vezes não levava dinheiro de lanche. Eu acho que eu estudei só uma escolinha particular. Quando pequena, da idade da Anai, era uma escolinha de bairro. Bem baratinha mesmo. Aí daí de onde só foi escola pública. Entendeu? Então, eu proporcionar isso para os meninos, juntamente com o pai deles, claro. É incrível. Entendeu? Porque não fizeram isso por mim. E não tinham muita condição. Mas eu também não tenho, junto com o Gabriel. Mas a gente prioriza, né. A gente são prioridades. Os meninos, eles sempre vão passar muito na nossa frente. Vocês falam. Ai, Brenda, tu não tá te cuidando. Porque eu priorizo meus filhos, gente. Ai, Brenda, tu não tem muita roupa. Porque eu priorizo meus filhos. Entendeu? E sempre vai ser assim. Eu sempre vou deixar eles na minha prioridade. E é isso. Agora eu vou botar os meninos para dormir. Arrumar o quarto. Mas eu vou mostrar para vocês para o vídeo não ficar tão pequeno. E depois eu venho e finalizo. Aproveitar o Gabriel arrumando a cama aqui. Para dizer para vocês que vocês podem curtir e comentar muito os meus vídeos. E assistirem eles também. Gente, assistam e reassistam meus vídeos. Que me ajuda bastante. Eu sou monetizada no canal. Mas eu preciso da audiência de vocês para fazer o dinheirinho entrar. Então, por favor, ajuda essa mãe. Olha, gente. Depois de uma festinha e um shopping. Cansadíssimos. O pai deles está tomando banho ali na banheira. E é isso. Olha. Olha como estão. Ela está toda enrolada. Esse menino está como? Todo... Jogadão. Gente, estou usando a olho de sono. Botei uma blusa aqui do Gabriel. Aquele estava hoje. Foi o que eu achei. E eu vou dormir. Hoje o dia foi cheio. Estou muito feliz. A festinha foi incrível. E é isso. Os tucos já dormiram. Olha a olheira, menina. Olha essa olheira. Já faz parte do meu DNA. É isso. Boa noite. Obrigada para quem chegou até aqui. Amo vocês demais. Amo vocês demais. Amo vocês demais.